E aí meus dauliciosos, ai Antônios, bora comer? Restaurante Explosão de Sabores aqui, da Suelã e da Karina na Folha 27, tá? Perto da torre aqui, ó, da quê? Da Claré? É, da torre aqui, basta vocês olharem pra cima, e perto da Taberna B. Não tem erro não, gente, passou da ponte com a 21, com a 27, só dou bola pra primeira direita, não tem erro não. E qualquer coisa é só chamar o pai aqui, que o pai passou no endereço, eu não sei. Deu mal do lado mesmo. Hum, aproveita e já come junto com a gente. Aproveita e já come junto com vocês, vocês pagam mal miséria pra mim. Aí você já deixa o PF pago pro pai aqui, viu? Gente, eu fiz um peixe lá em casa, e lá em casa tem comida, arroz e peixe cozido, tambaqui. Só que eu vi no status dela, da Su, no WhatsApp dela, sabe o que que eu vi? Uma marmita com um bifão assim, ó, desse tamanho, ó. Aí eu fiquei com desejo, na mesma hora eu falei, meu Deus, estou gestante, a Raica vai ser pai. Deu desejo. Juntou a fome com a vontade de comer. Se ela não diz que vai me cobrar 50 reais da marmita, porque ela tem que segurar o celular pra gravar. Ela falou que pra gravar é mais caro. Hummm. Eu tiro a gordura não, né? Hum? Não. Vou deixar aqui que tu come. Ela ama gordura, gente. Das coisas assim, ó, da... Como é? Bisteca. Do bife. Mas eu não posso estar comendo gordura. Ela é minha irmã, tá? Ela pode comer. Deixa eu ver o meu cantinho. Hummm. Hoje é primeiro de abril. Dia da mentira. E eu não vi ninguém mentindo. Já sabe que todo mundo comente todo dia. O povo mente tanto que o dia da mentira deveria ser o dia da verdade. Tá de atão pra dar o beco, hein? Pro lado, tia. Foi. Hummm. Tá gostoso. É. Falei pra Raika. Raika, bora almoçar lá no restaurante da Suelani? Mas tá, Karina? Ela falou, não, nós não temos condições de comer todos os dias fora. Falei, mas que dia foi que nós comemos fora? Ela falou assim, mas mesmo assim, a Bianca já fez almoço. Ela me chamou pra almoçar em casa, que é a filha dela. Falei, tá bom. Olha, a Suelani é minha irmã, moço. Ela não me cobra não, a marmita. Como de graça. Aí, não é o que o povo diz? Onde eu ando, eu como de graça. Tá bom. A pimentinha não arde, ó. E o ventilador tá com as peças de molho. Hummm. Podia pegar o meu também pra botar de molho. Me lavar, pra botar aqui. Ganou tudo novo, né? Quem precisa ficar de molho é eu. Hummm. Dica essa pimenta no tucupié. Mas tá muito boa, ó. Vai arder. A bíblia tá ardendo. Carina que faz. Precisa mexer mesmo. Tá ardendo muito, mas tá gostosa. Gente, eu amarro isso com feijão. De verdade, eu amo comida assim, ó. Isso aqui é o que me acaba. Gente, eu fui ver meu padrasto no fim de semana. Na sexta-feira santa, né? Eu não gravei. Chamei a xícara do pós pra ir comigo aqui. A Suelani foi... Ela e a Karine e a Raiga foi comigo. Hummm. Ele é bem elétrico com a cabeça, né? Meu padrasto, gente. Ele não aquieta, não. Ele faz de tudo pra... Tipo, receber a gente da melhor forma, sabe? Ele é esposa dele. Eu preferi ficar curtindo a família do que gravar e tal. É por isso que eu sumi esses dois dias. Aí eu senti cólica no sábado e domingo. O pai... O pai me estrou. Vai ficar zangado, com dor, em casa, sozinha. Eu passei o domingo de Páscoa. Aqui em casa, ali, na minha casa, sozinha. As meninas mudaram pra cá, não me falaram nada. Não tinha jeito de ajudar. Eu muito feliz. Eu varei. Graças a Deus por me avisar, gente. Graças a Deus. Ó. Hummm. Você já almoçou. Não comeu dessa comida assim. Você comeu outra coisa? Aqui. Deixa eu falar logo pra vocês. Hoje é primeiro de abril. Sexta-feira eu faço 33 anos, no nome de Jesus. Já que mandou mensagem lá no Inter direto, pedindo pra mim ajudar com o peixinho. O povo mal sabe da minha situação. Ah, deixa eu falar logo. Hoje é o dia da mentira, mas eu vou falar a verdade. Meus seguimores que disseram, pola e muda pra um aqui de NEC, nós vamos te ajudar a pagar aluguel. Ai, Antônio. Se dependesse de você, já tinha sido despejado, ó. Um ano passado ainda. É não, gente. Brincando. Sem brincadeira. Mas é sério. Tá pesado, ó. Eu vou procurar outro rumo pra mim. Tá pesado o negócio. Tá feio? Tá bonito? Não. Então. Lá na minha bio do TikTok, tá lá Poliana Araújo Saraiva. É um e-mail que tá lá abaixo do nome e perfil. Se você quiser mandar meu presente em forma de peixinho, pode mandar, tá? Que o pai tá aceitando. E precisando. Tá mais precisando do que aceitando. Viu? Gente, eu tomei muito remédio ontem, com a dor. Tô desde o ano sem comer, Sun? Eu almocei ontem o peixe. Eu almocei ontem. Estou até agora sem comer. Muita dor, muita dor, muito incômodo. Gente, meu Deus, obrigada por essa refeição magnífica. Maravilhosa. Topzinha. Vou ficando por aqui. Vou já trabalhar aqui, ó. Assim foi bonito, não rica. De manhã choveu. Agora a tarde tá um sol danado. Bem-vindo ao marabá de açúcar. É isso aí, gente, ó. Dá o liuça, dá o liuça. Ótima semana pra todos vocês. Boa segunda-feira. Que Deus abençoe nós, todos nós. Eu vou lá brecar o pé do ouvido desse caminhão. O caminhão só faz o lado do pé do meu ouvido. Então, umas três vezes o caminhão passou por mim hoje é desse jeito, ó. Ó, amo vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.